Em Santa Catarina, o Criciúma disputou um título inédito na sua história e foi logo faturando o Próspera. No chute de Vanderlei, a bola bateu na trave e Emílson pegou o rebote e abriu o caminho da vitória. E Vanderlei estava com a corda toda. Depois do corner, ele tirou um da jogada e ó, fez. Criciúma 2 a 0 para o delírio da torcida. O Próspera bem que tentou reagir, mas o gol de Baianinho depois da rebatida do goleiro não adiantou muito não. O jogo acabou mesmo com a vitória do Criciúma por 2 a 1. E com a conquista do título tão sonhado, faltando ainda duas rodadas para o final do campeonato. Criciúma, campeão catarinense de 86. A festa da torcida, a vibração da galera. O Goiás conquistou o título goiano com uma vitória de 2 a 1 sobre o Atlético. Uma vitória consagradora para o time que precisava apenas empatar para levar o campeonato. Depois de estar perdendo de 1 a 0 com um gol de Olaír, o time do Goiás foi pra frente. O velho Tarciso, ponta Tarciso, bateu o córner. O zagueiro Vavá, ex-Curitiba, empatou de cabeça. Carlos Magno aproveitou a bobeada do zagueiro Dicchi e fez mais um. O gol que selou a conquista do título goiano. Goiás, campeão goiano de 86. Aí foi só comemorar. O Santa Cruz jogava pelo empate para ser campeão pernambucano. Já com uma vitória, o esporte levava a decisão para uma série melhor de 3. Foi 0 a 0 e graças ao goleiro Birigui. Foi ele que garantiu o título de 86 para o Santa com 3 grandes defensas. Vai escapando pela direita, investe tudo no lance, olha o cruzamento. Tentando cabeça voltando. Na rua o goleiro. Vai sair o gol. Sensacional a defesa do goleiro Birigui. Levantando na boca do gol. Enage encosta de cabeça. A bola chega para o Enage, vai virar. É, defesa monumental de Birigui. O Cleo tentou, passou do primeiro. Vai bater dali, bateu prensado. Na sobra, pode ser agora. Percebeu o Birigui. Graças a Deus eu consegui garantir o placar de 0 a 0. E com isso dei esse título a essa maravilhosa torcida de Santa Cruz. O Cleo tentou, passou do primeiro. Agora a decisão no Rio. O Flamengo venceu o jogo. É o novo campeão carioca. O Vasco perdeu a decisão e perdeu o técnico também. Antônio Lopes entregou o cargo hoje cedo à direção do Vasco. No Rio, a decisão foi acumulando energia durante a semana e fez explodir o Maracanã ontem à tarde. Vasco e Flamengo fizeram uma festa que começou cedo. Quebrou o recorde de renda. Quase 4 milhões de cruzados. E acabou em delírio rubro negro. Antes mesmo de o jogo começar, uma revoada de urubus, o símbolo do Flamengo, já fazia pressentir a vitória rubro-negra no Maracanã. Mas os torcedores do Vasco não levavam muita fé nessa superstição. Até os 29 minutos do segundo tempo, a esperança ainda tremulava na bandeira da Cruz de Malta. O Flamengo precisava do empate, é verdade. Mas um golzinho só que poderia ser feito a qualquer momento, daria o título ao Vasco da Gama. A esperança morreu nos pés de Bebeto, que foi lá e pananã, pananã. A jogada e o passe de Marquinhos, um ex-vascaíno, foram perfeitos. O Flamengo vibrou e fez calar a torcida adversária. Pouco depois, o golpe de misericórdia. Aquele gol humilhante, o frango do goleiro Acácio. O fim do sonho de quem ainda ousava sonhar contra o Mengão no Maracanã. Júlio César foi o carrasco do Vasco. E a festa daí em diante foi total. O título de um time jovem, que começou desacreditado, sonhando com ídolos como Zico e Sócrates, que pouco jogaram. Um time campeão carioca de 1986. Tudo em nome da alegria. Uma vez tramento, sempre tramento, tramento sei que eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez também, também vou até morrer. Me arrebata, me empata, me faltar, me arrebata, que emoção.